Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou trazendo aqui mais uma dica bem interessante. Eu fiz um vídeo aqui no canal anteriormente mostrando aí para vocês como é que faz para você ver se tem outras contas, outros celulares, outros dispositivos conectados no Instagram, além do seu dispositivo conectado ali na sua conta no seu Instagram. E essa dica é uma dica básica de segurança bem importante porque às vezes você abre a sua conta no celular de alguém ou às vezes você abre a sua conta em um notebook ou em um PC público ou num dispositivo que pertence a uma outra pessoa e aí a conta fica lá aberta e você acaba esquecendo e todas as suas informações ficam lá. Então como vocês gostaram do vídeo, eu resolvi mostrar também no Facebook como é que faz isso, como é que faz para você evitar aí que a sua conta do Facebook fique aberta aí em outros locais. Essa dica ela protege muito os usuários, então compartilhe aí com seus amigos e familiares e com certeza eles estarão mais seguros. Tem aquelas situações que os usuários acabam instalando aplicativos nocivos ou até mesmo vírus no celular e aí aquele aplicativo ou aquele vírus tem acesso à sua senha. Então acessando essa opção você vai conseguir desconectar o seu Facebook de todos os lugares, de todos os cantos. Para quem quer saber como é que funciona no Instagram, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo mostrando aí como é que faz isso no Instagram. Então vamos aqui para a tela do nosso dispositivo que eu vou mostrar para vocês mais antes. Já vai deixando aquele tapa no like, vamos tentar bater a meta de 600 likes aqui nesse vídeo e vamos aqui para a tela do nosso dispositivo que eu vou mostrar para vocês. Estou aqui na tela do meu dispositivo e vou abrir aqui o Facebook para mostrar para vocês. Então abrir aqui o Facebook você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui nesses três tracinhos no canto superior direito aqui do seu Facebook, do lado do sininho aqui, você clica e quando você clicar vai vir para essa página aqui de menu, você vai descer até lá embaixo. Aqui embaixo você vai escolher essa opção que é configurações e privacidade, clica aí em configurações e privacidade. Aqui em configurações e privacidade, você vai clicar novamente em configurações aqui, logo abaixo de configurações e privacidade. Então clica aí novamente em configurações e olha só pessoal, vai vir para essa tela aqui. Nessa tela aqui você vai na seguinte informação, que é senha e segurança. Você clica aí em senha e segurança. Aqui em senha e segurança, pessoal, olha só, já aparece aqui automaticamente, onde você fez login. Então ele está aparecendo aqui online, no Xiaomi Redmi Note 9, que é esse aparelho que eu estou usando, esse dispositivo e está aqui no Samsung Galaxy A10, que é o meu outro dispositivo ali. Inclusive eu não uso mais ele, ele está até com a tela trincada. Então eu não uso mais ele, porém o meu Facebook, ele está aberto lá nesse outro dispositivo e aparece aqui embaixo, há sete minutos atrás, certo? Aparece o horário que a conta esteve aberta lá nele, aparece o horário que a conta esteve online lá. Então aqui no caso, se fosse um aparelho desconhecido ou tivesse outros aparelhos aí conectados, que eu não tivesse conhecimento, aí é bem simples, galera. Você vem nesses três pontinhos aqui ao lado do dispositivo, vou aqui no Samsung Galaxy A10, vou clicar aqui nesses três pontinhos. Quando você clica nesses três pontinhos, aparece aqui essas opções. Analisar login, você pode sair dessa seção. Se não foi você que se conectou, podemos lhe mostrar algumas etapas para proteger sua conta. Você pode clicar aqui em proteger sua conta, que aí o Facebook vai te dar alguns métodos de proteção aí. Mas aqui no caso eu vou clicar somente em sair. Como eu sei que é o meu Samsung A10 que está ali conectado, vou clicar somente em sair. Olha só, cliquei em sair, automaticamente já desconectou lá no outro celular que estava aberto a minha conta. Na hora que você clica em sair, cai na hora lá no outro dispositivo, pessoal. Então bem simples, bem fácil, bem rápido e bem seguro. Compartilhe essa dica, que essa dica é uma dica muito importante aí de segurança para você, para os seus amigos, para os seus familiares. Espero que vocês tenham gostado aí da dica e logo mais eu trago mais algumas dicas aí sobre o assunto. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Essa é uma dica muito importante, muito básica e muito importante sobre a segurança aí das suas contas, do Facebook, Instagram. Hoje em dia as redes sociais, elas estão cada dia mais presentes na vida dos usuários e como é algo que pode conter ali informações pessoais suas, é sempre bom se preocupar aí com a segurança das suas informações. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele super like, seu like é muito importante aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos.